Olá, o meu nome é Anand Hal, eu sou editor do Cultura Alternativa, que é o culturalternativa.com.br. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu notebook. Deixa eu ver aqui, cadê? Compartilhar a tela. Tá certo. Aí aqui, acho que vai entrar... Vai entrar aqui, sei lá onde. Vamos ver aqui. Não, aqui não, tá errado. Compartilhei aqui uma tela do... Compartilhei o meu WhatsApp, olha só, vocês iam ver meu WhatsApp. Então vocês que estão assistindo estavam doidinhos para ver meu WhatsApp. Cultura Alternativa, tá aí, é um portal de notícias que tem a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas. Na editoria de geral a gente publica tudo. Eu vou digitar aqui no Google, olha aí como está bonito o Google hoje. Cultura Alternativa, frente a 263 milhões de resultados, que é essa marca de hoje, nós somos número 1. Vou digitar aqui TV Cultura Alternativa, vamos digitar aqui. TV Cultura Alternativa. Hoje marca aqui 113 milhões de resultados. Nós somos número 1, tá certo? Então vou interromper o compartilhamento e vou começar. Olha, você que é amigo do Jota, do Anderson e do Zeca, eu já combinei com eles que eu vou marcar dois minutos. E mesmo se eles estiverem falando, eu digo 30 segundos. Mas aí é só para eles alinhavarem a resposta com calma, sem problema nenhum. Não é agressão aos caras, nem nada. Tá bom? Então, dois minutos para mim, olha. Eu sou Anand Raul, tenho 42 anos, que eu milito na arte e cultura. Caetano Veloso fez prefácio de um livro meu, Rolando Boldrin e tal. E publiquei 20 livros. CDs, eu publiquei muitos CDs. Tá tudo aí na iTunes, sei lá, o ano RPM e tal. E eu não gosto muito de falar do passado, ou seja, eu sou um estudioso de música, de literatura, mas nada disso me rendeu fama nenhuma. Você entende? Eu estou aqui desconhecidíssimo, como sempre. E jornalista, eu publiquei um jornal, Navegos, onde participava Renato Russo. Eu sou velho, eu sou Renato Russo, Cássia Ehler. Era um barato, a trupe era barra pesada. E hoje eu publico o Cultura Alternativa, que eu já mostrei para vocês, é número um em tudo aí no Google. Nós completamos mil inscritos essa semana na TV, porque a gente começou a campanha há um mês para inscrições e tal. E está muito legal. Um minuto e dez segundos. Passo a palavra para o Jota Pereira, que está todo estilizado aí, de chapéu, caramba e tal. Fala, Jota, quem é você, Jota? Dois minutos. Bom, eu sou o Jota Pereira. Sou engenheiro civil. Engenheiro civil, funcionário público, diga-se de passagem. Milito na música, na arte, há 35 anos. Entre um trabalho e outro, eu sou compositor, autor. Escrevo poesias. E participei de diversos festivais, em alguns festivais. E dentro da arte e da cultura, a gente hoje desenvolve alguns projetos aqui na região metropolitana, né? Belo Horizonte. Eu moro na cidade de Pedro Leopoldo. Sou o décimo filho de uma linhagem de 14 irmãos. E, enfim. Vou copiar uma frase aqui que eu ouvi numa entrevista sua, Nandi, na semana passada. Estou me preparando na expectativa de uma aposentadoria da vida pública para virar artista. Para me ensagrar artista. É verdade, é verdade. Eu fiquei 40 anos, fui funcionário público. Aposentei em setembro do ano passado. Sabe como é o nome da minha aposentadoria? Paulo Guedes. Paulo Guedes é o nome. Agora eu vou ouvir. Cara, bicho, olha só a imagem do cara. O cara está cheio de medalhas e tal, mil coisas. Wenderson, fala para mim quem é você, Wenderson. Dois minutos. Olá, meus amigos. Olha, é um prazer, antes de tudo, estar aqui com você. Eu sou o Wenderson Cardoso. Atuo na área de educação há mais de 25 anos. Ainda há uns 30 anos na área de educação. Mestrei, doutorei em ciências da educação. Especializei em gestão educacional, gestão ambiental, arqueologia e patrimônio. E, atualmente, eu atuo na área de arqueologia. E eu amo a história, eu amo o patrimônio. Inclusive, na região do nosso amigo aí, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa. Minha área de atuação. Sou membro de algumas academias de lhes, inclusive da Maneiras. Do presidente Ângelo Roberto, no qual eu desenvolvo um trabalho praticamente como amizade. E, efetivamente, eu ocupo a cadeira 36 da Academia de Letras do Brasil, da região metropolitana de Belo Horizonte. Da Academia de Letras do Brasil, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Amo a educação, mas, acima de tudo, as questões socioambientais. E, principalmente, a arqueologia aqui das nossas Minas Gerais. Basicamente, eu sou um comunicador socioambiental. Perfeito. Quando você for ouvir, Wenderson, está dando para entender seu raciocínio, tudo. Agora, o seu microfone, ele está picando. Faz assim... Mas aí é o seguinte, está dando para ouvir. Está dando para entender. Tá bom? Aí eu vou... O Zeca Magrão, deixa eu contar para você uma coisa que ele me contou antes de começar. Ele está na terceira live hoje. Então, o bicho é famoso. Você está entendendo? O cara tem a maior... Agora, ele não falou em nenhuma live sobre o tema que nós vamos lançar. Nem o Jota Pereira deve ter falado nunca na vida sobre isso. Nem eu falei que o tema é homenagem ao Wenderson Cardoso. Sabe qual é o tema? É o seguinte. Ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através do material. Essa é a definição aqui de arqueologia. Esse vai ser o primeiro tema que a gente vai conversar e o Wenderson vai ficar por último. Zeca, se apresenta aí, Zeca. Viu, Zeca? Você falou hoje o dia todo sobre arqueologia, né, Zeca? Então, se apresenta aí. É. Eu sou o Zeca Magrão, sou músico, maranhense, radicado há 34 anos em Belo Horizonte, sou vice-presidente do Sindicato de Música Profissionais de Minas Gerais e diretor do Movimento Nos Mares da Vida. Duas ferramentas de luta em defesa do trabalhador músico e, atualmente, coordeno uma campanha chamada Campanha Solidária, onde nós já distribuímos mais de 700 cestas. Ou seja, beneficiamos mais de 700 cestas de músicos entregando cesta básica nessa pandemia, fazendo o papel que seria do Estado. É isso aí. Estamos juntos. Perfeito, tá? Então, o primeiro tema... Ó, eu vou conversar sobre o primeiro tema. Arqueologia. Olha, eu acho que eu tive uma namorada... Eu tinha uns 20 anos e ela queria ser arqueóloga, sabe? Arqueologia. Num país onde o nível cultural é muito baixo, quando a pessoa diz que milita na área da arqueologia... Por que eu lancei esse tema? Para ver o que... Aí li a definição aqui na internet, tá? A valorização ao arqueólogo deve ser um negócio absurdamente ruim. Você está entendendo? Eu não vejo veículos de comunicação tradicionais, como o G1, como o Globo News, como o CNN, realizar uma entrevista sobre arqueologia, sabe? Então, eu acho que quando eu lanço esse tema para o Zeca Magrão falar... Você que conhece o Zeca Magrão, e você já sabe que o Zeca Magrão é um militante que defende o músico e tal, você vai ouvir nessa entrevista, ele vai falar sobre arqueologia. Olha só que interessante! Você que conhece o J. Pereira, ele vai falar sobre arqueologia. Qual é a função do jornalista? A função do jornalista é publicar temas diferentes daqueles que essas pessoas estão acostumadas a difundir no seu dia a dia. Então, eu entendo muito pouco de arqueologia, mas admiro. Meu pai era geólogo, geólogo, mexia com geologia, e eu acho que o Brasil deveria valorizar mais estes tipos de profissão, que são profissões de pesquisa, de valorização de uma história. Está certo? Zeca Magrão, me fala, Zeca, nos acordes que você faz, na melodia que você faz, você já fez alguma música dedicada à arqueologia? Eu quero saber o que o Zeca Magrão vai falar sobre arqueologia. Jamais na minha vida eu imaginei que eu fosse falar sobre um tema dele. Até porque, no começo, mas dentro do meu conhecimento, o que eu posso falar é que, aqui, na geral, a gente tem alguns tipos arqueológicos. Tem a linha de Diamantina, foi descoberto num salvo, não me engano, aqui perto de Uberlândia também. Foi descoberto num... Mas é um assunto que eu não domino. Então, eu não vi o como desfixar um assunto desse. Ainda que eu tivesse uma cultura geral muito ampla, mas foge da minha linha de raciocínio. Então, eu passo a bola para o próximo... Eu peço ajuda para os universitários aí. Agora é o seguinte, você que é amigo do Zeca Magrão, volta o vídeo, volta o vídeo, que você vai ouvir o Zeca Magrão falando sobre arqueologia. É a única entrevista da história do Zeca Magrão que ele falou sobre arqueologia. senhor J. Pereira, eu quero saber por que o senhor vai falar sobre arqueologia. Pois é, para fazer um... Aliás, na minha apresentação, Anand, eu esqueci de citar que eu sou um pré-acadêmico também da AMA Letras, com muita honra, convidado pelo nosso presidente Ângelo, Ângelo Roberto. Certo? Então, enfim, o que eu sei, eu tenho uma informação preciosíssima sobre a arqueologia, que daria para fazer uma boa poesia e uma boa canção, usando os nossos... a nossa política, a nossa política que é feita atualmente, os cuidados, sobre todo esse processo. nós tivemos... Eu vou arriscar aqui falar de uma tragédia que nos aconteceu no Museu Nacional muito recentemente. Nós tivemos aí uma perda terrível do nosso... Talvez a nossa maior descoberta nos últimos tempos, que é o crânio de Luzia, que pertence, inclusive, a um achado aqui da nossa região. Então, enfim, não vou me aventurar a entrar muito nessa vibe a não ser para, infelizmente, infelizmente, fazer essa crítica, essa crítica ferrenha aos nossos cuidadores da história, que deveriam cuidar melhor, porque é através da arqueologia, através dessas descobertas, dessas expedições, de todo esse processo, que a gente tem condições de retornarmos às nossas histórias. Então, é isso. Perfeito! Olha, você demorou para entrar, mas seu som... Está tudo perfeito, hein? Parabéns! Obrigado! Agora, Wenderson, fala para mim sobre arqueologia. Aí é aula, né? Eu vou deixar brincar que eu não sou arqueólogo, eu sou especialista em arqueologia. A minha formação é ciências da educação, com ênfase em comunicação em cada... Comunicação em cada com educação, por qual eu especializei em arqueologia. E, atualmente, eu estou graduando em história e aprofundando mais uma ação da arqueologia. como especialista, eu posso dizer o seguinte, que as pessoas confundem muito arqueologia com paleontologia. Por exemplo, quando assistimos em Dianas Jonas, todo mundo pensa aquilo ali, é um arqueólogo ou é um paleontólogo? Então, vamos resumir. Arqueologia é a ciência que estuda os vestígios humanos ocorridos, os vestígios humanos. Enquanto que a paleontologia estuda os vestígios de animais extintos. Então, quando encontramos algo que é similar à cultura humana, que denota-se que ali teve presença de seres humanos, aí se baseia a arqueologia. Por exemplo, quando encontramos vasos, urnas e ossos humanos, aí já não é arqueologia, é paleontologia, que estuda animais extintos. na região de Lagoa Santa, Lagoa Santa, Pedro Oculto e toda aquela aba caixa de Lagoa Santa, tem inúmeras grudas. E as grudas, as ciências que estudam as grudas, já é a espeligologia. Então, juntando a espeligologia, que é o estudo de cavernas, mais a paleontologia, que é o estudo de animais extintos, e mais a arqueologia, que é o estudo dos vestígios humanos, aí nós temos o processo de uma ciência que dá um processo de como se desenvolveu. Portanto, a questão natural... 30 segundos, tá? ...de animais que viveram ali e que tipos de povos que viveram ali. Então, a arqueologia estuda vestígios humanos. Perfeito! Sensacional! Eu nunca pensei que ia falar sobre arqueologia hoje à noite. E falei, agora vamos homenagear o Zeca Magrão. Ele vai ficar por último. Vamos falar de músico no Brasil. Marca o meu tempo, ó. Músico no Brasil. Se eu não fosse, ao longo da minha vida, funcionário público federal, eu não ia poder adquirir a quantidade de violões que eu tenho na minha casa. eu também tenho uma série de infraestrutura na área tecnológica. E eu tenho um imóvel que eu adquiri porque eu tinha um olerite. Então, você, jovem, que está esculhambando o seu pai porque você quer ser músico, calma, calma. Escuta o que o Zeca Magrão vai falar, que é importante. 90% dos músicos brasileiros eles têm que tocar na noite, eles têm que fazer trabalhos que eles odeiam, você entende? Eles têm que... Olha, eles não são esses músicos famosos. Músico famoso no Brasil você conta nas mãos, tá? Então, cuidado. se você for militar na música objetivando a fama. Uma outra coisa que eu queria colocar pra você, como eu tinha uma renda e eu tenho, eu toco o que eu desejo. Simplesmente o que eu desejo. Eu sou louco por Hermeto Pascoal, eu sou louco por Egberto Desmonte, o Clube da Esquina em Minas Gerais pra mim tem as harmonias mais lindas da história da música brasileira, linhas melódicas. Enfim, eu posso tocar o que eu quiser, o que eu quiser, porque eu tenho uma renda, tá certo? Então, às vezes, eu faço músicas com três acordes, às vezes com 50 acordes e uma loucura e tal, mas eu faço porque eu não dependo da música, não dependo, tá? E uma coisa também interessante, pra que nós pudéssemos tocar em Brasília, eu toquei na noite e tal, nós tínhamos que ter a liberação de um contrato da Ordem dos Músicos que eu soube outro dia que a Ordem dos Músicos foi uma instituição criada, segundo colocação de uma pessoa que não lembro o nome, na época da ditadura, foi o que disseram pra mim, pra poder catalogar os músicos e perseguir os caras que incomodavam, entendeu? E o Sindicato dos Músicos em Brasília, eu sou do sindicato, mas eu não vi uma ação como, por exemplo, você diminuir o preço do médico pro músico, eu não vi, você tá entendendo? Enquanto que no meu funcionalismo público eu tenho um sistema de saúde, isso e aquilo. Bom, vai ficar por último o Zeca Magrão que vai dar uma aula pra nós, tá certo? E aí eu passo pro professor Wenderson, músico no Brasil, professor, o senhor tem 3 minutos pra falar, porque eu falei 3 minutos, fale aí o que vem na sua mente. Bem, eu tenho uma experiência no campo musical, não como músico, mas como produtor. Isso é, uns 20 anos atrás, eu produzia um músico de samba, um sambaista. Então, eu o conheci com um cavaquinho na mão, com dois filhos dedos fazendo a sua arte, proporcionando a sua arte nos bares. E, sinceramente, eu convivi com esse sofrimento. Há um desrespeito muito grande, principalmente, até mesmo por parte de alguns bares, alguns estabelecimentos, e isso ele que me contava. Muitas vezes ele tocava e na hora ele recebeu o cachê, o cachê dele não era aquele valor do outro. e a maior dificuldade do músico que eu encontro aqui no Brasil, como qualquer outros profissionais liberais, é que o brasileiro, infelizmente, nós, nós brasileiros, não temos a cultura de valorizar a arte. Se encontramos alguém tocando, por exemplo, no metrô, ele fala, aquele ali é um coitado que está à toa, que teve preguiça para emprego, que estava aí, então, não dá que devido valor. E essa desvalorização chega a ser até uma desvalorização não profissional, mas quanto humana. E aí surge todo aquele aparato entre o que é músico e aquele que, entre aspas, o tocador de música. Que eu detesto esse termo. O músico, para mim, como qualquer outro artista, tem que ser valorizado, ele tem que ser visto como um profissional e como um ser humano. porque ali tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem alguém que está cuidando da sua casa. E você tem que fazer o que você está fazendo melhor. E o músico, em minha opinião, lembra mais tarde, que diz o seguinte, a música é a língua universal que Deus presenteou aos homens para se comunicar universalmente. Bacana, professor. Olha, uma informação para você que é músico. Ontem, eu recebi do Blue Note de Tóquio, de Tóquio, a venda de ingressos para assistir Hiromi. Hiromi é uma pianista de jazz para assistir pela internet. Você pagaria R$ 170,00. Eu paguei e devo estar assistindo por volta do dia 9 a Hiromi para poder escrever no Cultura Alternativa que o Blue Note de Tóquio está vendendo ingressos para o mundo todo para você assistir pela internet músicos de jazz. J. Pereira, fala para mim, músico no Brasil, meu filho. Três minutos. Pois é, Anandes. Eu confesso para você que eu tenho um certo medo de falar sobre isso. Porque, às vezes, por mais que isso tente ser ponderado, mas tem aquela palavra na boca e sabe a língua quando não quer ficar muito preso? Então, eu vou te dizer o seguinte. Na década de 80, salvo engano, eu me lembro bem que existia um preconceito muito grande com relação aos profissionais do sexo. E logo em seguida, ao longo do tempo, foram se organizando, foram se organizando através dos seus sindicatos, tal e coisa. Os músicos, obviamente, já faziam parte de todo esse contexto de uma outra forma. mas eu diria para você o seguinte. Veja bem, por favor, eu pediria àqueles extremistas de plantão não levar ao extremo o que eu vou falar aqui. Mas se organizaram, eu estou citando aos profissionais do sexo de uma forma, não de uma forma de exclusão, não é isso. Espero que me entendam. mas a classe musical, infelizmente, a classe musical, ela continuou carente dessa, sabe, desse apoio, dessa organização. E o músico no Brasil, hoje, o músico no Brasil, eu diria para você que é um, ele é um cara privilegiado. Ele é privilegiado porque aquele que tem, ele tem o privilégio de fazer o que ele gosta, o que ele gosta, certo? O que ele ama e só. Ele vive esse privilégio, ele vive isso. Mas, em compensação, nós estamos vendo aí essa pandemia, o tanto que os músicos do Brasil foram deixados de lado. então, assim, atualmente, exemplo principal disso, o valor que se dá ao músico no Brasil é que a pandemia, as proibições, sabe, aquele comércio fechado, as liberações começaram a acontecer em todas as instâncias. Eu ainda não vi um barzinho sequer chamando o músico de volta. de uma forma, assim, sabe, de uma forma abrangente. 30 segundos. Ainda não. Então, eu diria pra você que o músico no Brasil, ele representa bem, ele representa bem o que que nós passamos, por que que eu citei aquele preconceito da década de 80 que se tinha sobre as profissionais do sexo. Então, hoje nós temos os profissionais da música que vivem uma verdadeira prostituição. nesse contexto, ninguém olha. Então, assim, né, que me desculpem os órgãos competentes, mas, infelizmente, estão ao léu jogados ao abandono. É o que eu sinto. Agora o nosso presidente, a pessoa que entende desse negócio todo, Zeca Magrão, músico no Brasil. Músico no Brasil. Em três minutos, eu vou tentar ser sucinto aqui pra caramba, mas vamos lá. Eu tenho 38 anos de profissão. Quando eu comecei a ser músico, era muito mais marginalizado, entendeu? O músico é uma categoria que sempre viveu na informalidade. Nós tivemos uma ordem dos músicos que se perpetuou por muitos anos e só nos cobrava. Nunca fez nada por nós. Depois, os sindicatos, até onde eu saiba, nunca fizeram nada. Eu sou vice-presidente de um sindicato que há três anos assumiu uma diretoria, tirando uma antiga diretoria que ficou há 30 anos no poder, que nos dá nada. Hoje, nós conseguimos já, nós temos um departamento jurídico que auxilia o músico tanto para ser sindicalizado quanto não. Nós temos uma clínica onde o associado não paga a consulta e o exame ele paga metade. Então, ou seja, revolucionário, não é isso aí. E nós temos aí já o quê? A perspectiva de fazer um plano de saúde. Agora, nada disso funciona se nós não tivermos um governo que nos dê respaldo. Por exemplo, nesses R$ 600, o Bolsonaro queria que fosse R$ 200, aí Paulo Guedes queria que fosse R$ 200 e foi para R$ 500, foi para R$ 600. O que é que a gente tira desse governo aí? Não tem o Ministério da Cultura, não tem o Ministro da Cultura, colocaram uma louca lá que não fez nada, não deu uma satisfação à classe, colocaram o outro aí. Para se conhecer de cultura, tem que saber o que é cultura popular. Então, assim, o músico hoje é uma... Ele tem o privilégio do que ele faz, do que ele gosta, mas ele sofre o ânimo disso também, porque não tem um apoio. Nunca houve um apoio, nunca houve nada que dependesse. Já visto que nós estamos sofrendo agora como o Jota falou, nessa pandemia, onde nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, porque está tendo protocolo. Essas duas lives de hoje foram brigando. Eu não sou a favor que o músico saia e se exponha. Eu sou a favor que o poder público construa um protocolo, nos dê uma solução, porque todos os trabalhadores estão voltando. Agora, aqui tem um diálogo, por exemplo, essa lei, essa lei Aldi Blanc, veio para ajudar muito, vai ajudar muito, mas só que a gente tem que saber para onde vai esse dinheiro. Então, se eu fosse ficar aqui estudando, é muito difícil. Agora, a profissão de música, eu, graças a Deus, criei meus filhos só por música. se a pessoa trabalhar com seriedade, com profissionalismo, o que é profissionalismo? É chegar no horário, sabe, reclamar pouco, reclamar pouco, entendeu? Assim, então, tem como, tem como ele sobreviver. Só que poderia ser muito melhor se tivesse um respaldo do governo, mas não tem. Isso não é só desse governo, não, dos outros também, mas nesse está sendo pior, porque os cortes para a cultura estão indo lá embaixo. Então, fica difícil você ter uma perspectiva sobre tudo que não seja, 30 segundos, quando você não tem um governo que apoie. Então, eu acho que nessa hora é preciso, sim, a união, é preciso, principalmente, fortalecer o sindicato, porque quem defende o trabalhador é sindicato, entendeu? Mas muitos não gostam de falar de política, aí é que está o problema. A política, ela não é partidária, a política é para você cobrar os seus direitos. Perfeito. Olha, vou homenagear, eu ia homenagear ao Jota, mas eu acho interessante, dia 7 de setembro, nós estamos gravando essa entrevista, 21 horas e 36 minutos, e eu vou colocar no ar em cinco dias, seis dias. Vou homenagear o Zeca Magrão, que no último minuto da sua resposta ele fala um termo chamado política. Política. Bom, vou marcar meu tempo. Existe a política que é a comunicação entre dois seres humanos. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tal. Isso é uma política muito interessante. Existe a política partidária, que você geralmente diz, ah, todo mundo é corrupto. não é assim, não é assim. Eu assessorei senadores a minha vida toda. Os senadores que são corretos, eles não saem na mídia. Nenhum político correto sai na mídia. O político incorreto sai na mídia. Aquele que separou da mulher, brigou com a mulher, fez isso, assediou, é corrupto, lesou tal coisa, esse sai na mídia. Agora, o correto você não ouve falar. Não tem. Está certo? Eu sou jornalista, então a mídia é o seguinte, o cachorro mordeu o homem. Não é notícia. O homem mordeu o cachorro. É notícia. Está certo? Então a mídia publica a excrescência. Por exemplo, se a gente conseguir aqui que o Zeca Magrão fale mal do músico, aí é mídia. Você está entendendo? Porque ele é músico. Então é uma questão interessante. Política, gente, é muito importante você ler e ver todos os veículos. Você está interessado em saber alguma informação sobre tal político? Leia vários veículos. Por exemplo, você tem um veículo no Brasil que é a TV Record, por exemplo, ela não vai falar mal do Bolsonaro. e você tem a Rede Globo que fala mal. Você entende? Então você tem linhas editoriais na mídia. Agora, né? É. Linhas editoriais na mídia. E essas linhas editoriais elas regem a mídia. E o político você tem que ler sobre o político que você for votar. Outra coisa super importante, não brigue com seu irmão, com seu pai, com seu amigo por política. Vou contar uma história de dois senadores muito antigos, já faleceram há muito tempo. Severo Gomes e Roberto Campos, eles no Senado Federal tinham um embate sobre economia. Economia. Díspares, posições díspares, muito díspares, sérios embates. Aí depois eles saíam para jantar. Está certo? Então você que briga, você entende, com seu irmão, com seus amigos por política, o político ele é diferente, ele é político, então ele administra, ele compõe, às vezes ele está com esse segmento, outras vezes está com outro, o que é natural. Eu falei três minutos, então cada um tem três minutos e eu, de novo, eu vou pedir desculpa para vocês, mas como o Zeca Magrão foi homenageado nesse tema, eu vou deixar ele por último porque ele é vice-presidente, inclusive de um sindicato, então vou deixar ele por último, tá? E J. Pereira, vou começar contigo de novo, desculpa, eu quero homenagear o Jota numa pergunta, mas a gente ainda vai administrando. Nós chegamos lá. 7 de setembro hoje, J. Pereira, o tema é política. Então, política, né? Política é um tema complexo. Eu aprendi que em todas as instituições existem as normas, existem todo um processo, todo um contexto, né? Todo um contexto de organização. Mas, por incrível que pareça, eu vou pegar uma palavrinha chamada código de ética. na engenharia a qual milito, né? Existe o código de ética, onde se você cometer alguma infração, você vai ter problemas para continuar exercendo a sua profissão. Enfim, no jornalismo, com toda convicção, haverá também o código de ética, você sabe disso. Então, em todos os conceitos profissionais, existe o código de ética. e na política não é diferente. Agora, por que que os políticos, os nossos políticos, que são, em algum momento, pegos com dinheiro na cueca, entre aspas, pegos cometendo atos que vão de encontro à ética, por que que não existe uma punição decente? Por que que não existe? Sabe, são perguntas que eu realmente eu gostaria de ver alguém respondendo e ver, assim, as coisas funcionando bem. É igual você falou, na política, conforme todas as outras instâncias, existem os maus e os bons. Existem ótimos políticos no Brasil, mas eles não aparecem simplesmente. Então, eu gostaria muito de ver na política, eu gostaria muito de ver, antes de falar, da política em si, do político em si, gostaria muito de ver, por exemplo, se falar numa, numa, na Constituição brasileira. Porque se essa Constituição que nós temos, se essa Constituição que nós temos permite que se aconteça tanto desvio, tantas coisas, em nome de uma Constituição que, entre aspas, é ultrapassada, então, está mais do que na hora de organizar, mas organizar uma casa não empurrando a sujeira para debaixo do sofá. Entende? Organizar uma casa tirando o sofá de cima da sujeira que já está lá embaixo e, enfim, é um tema que, bem complicado de falar, porque é mais coisas, infelizmente, infelizmente, no nosso país, vai mais para o negativo do que para o positivo, apesar das grandes conquistas que já temos, né? Mas o Brasil com potencial financeiro, com potencial que tem, com o povo que tem, com essa arte, com essa cultura, com o povo brasileiro. Nossa riqueza é o nosso povo, gente. Então, se os políticos realmente quiserem, isso vai ser uma transformação que o Brasil ainda será, espero eu, a primeira potência mundial. Perfeito! Agora vem uma pessoa que é professor, ele botou aqui, quando ele entrou no Zoom, professor, doutor, Wenderson Cardoso. Ele é professor, professor no Brasil. Só para informar para você que até setembro de 2020, o Ministério da Educação acho que já teve uns três ou quatro ministros, sabe? Então, vamos ver o que ele tem a dizer sobre política. Professor! Bem, é um tema que nós temos que pensar o seguinte, antes de falar de política, temos que pensar naquele elemento principal, em plenagem do principal, que é o povo. Não existe um governador sem um apoio dos governados. Então, quando pensamos em política, nós temos que pensar no seguinte, o político, quando vamos dizer o político no âmbito obscuro da palavra. Quando pensamos nesse tipo de político, nós temos que pensar que tipo de povo está ali. Então, eu falo o seguinte, o político hoje no Brasil, ele tem que ser mais do que ele está apresentando. Ele tem que ser realmente uma pessoa, uma administradora, porque o político independente se eleve a povo ser governador ou o presidente, ele é um administrador. Ele tem que administrar conforme manda a lei, a ordem, as normativas e os regulamentos. Só que, quando se pensa hoje em dia, agora, nesse momento que estamos passando, muitos candidatos estão vendo entrar na política como concurso público. O concurso público, onde eu não tenho que trabalhar pouco, não tenho que fazer nada, eu vou ganhar muito. Além do respeito, não é isso. Nós temos que pensar que o Brasil é uma grande nação. E o nosso povo, ele tem que pensar que tudo aquilo que ele faz, de bom ou ruim, vai ser repetido. então, quando ele vai para aquele botãozinho mágico da rua, ele vai pensar eu não estou colocando uma pessoa aqui, eu estou colocando é um administrador para administrar essa grande casa no qual chamamos de Brasil, que merece o nosso respeito, que merece o nosso país, é um dos melhores países do mundo. Você tem uma ideia, o Brasil, ele é nada mais, nada menos do que um celeiro do mundo. O Brasil é nada mais, nada menos do que um país que é considerado que tem a grande parte do pulmão do mundo, que infelizmente aos poucos está virando cinza, que não deveria. Mas quando falamos em política, o que é política? política é o ato de o povo e o administrador se alinharem para melhor administrar a casa. Não existe político ruim e não existe político bom. Existe político bem votado e político mal votado. Trinta segundos, tá? Muito legal. Você que é fã do Ederson, peço desculpa pelo áudio, mas está dando para entender, hein? Está dando para entender. Se esforça aí que está dando para entender. Sindicato, quando você ouve, eu vi nessa palavra sindicato. Sindicato, putz, já vem me encher o saco e tal, não sei o quê, esse negócio de sindicato. Então, homenageado pela segunda vez na entrevista, ele é vice-presidente do sindicato dos músicos. Você é músico, sabe? Existe sindicato, sabia? Você que não sabe às vezes das coisas. Zé Camagrão, o tema é política e você tem que ativar seu microfone. Maravilha. Bom, eu sou um cara que cai de paraquedas na política, para discutir política, sim, mas eu sempre, a minha família sempre teve uma ver com a política. Minha avó sempre foi de esquerda, porque o conceito de esquerda é que lá nos primórdios, rapidão, os, esprender os músicos, os artistas, os menos favorecidos, sentavam do lado esquerdo do rei, que os ricos sentavam do lado direito. Essa é uma das colocações. Então, política é o músico saber o verdadeiro papel dele na sociedade. política é eu ter sentado no banco de uma escola, mesmo pública, mas saber, ter consciência de que houve ditadura e lutar contra ela até hoje. Isso é política. Política é eu mesmo com o meu não basto conhecimento, mas eu tentar ir procurar ou um deputado, ou um senador, ou um vereador, para me conseguir melhorias para a minha classe. Política é também berço, porque eu discordo de você, isso é um ponto que falar que não existe político bom nem ruim, existe mais votado. Muito pelo contrário. Existe político que é eleito com dinheiro e o outro que não é eleito porque não tem dinheiro. Então, porque tem que, infelizmente, eu não sou um cientista político, mas até hoje onde eu milito, eu acho que a gente só consegue as coisas, melhoria para uma classe através de política, através de negociações, indo para a rua, indo para a luta. Política é eu ser um descendente de negro, entendeu? Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de negro que foram escravizados e eu bater de frente com esse presidente que fala que negro tem que ser pesado em arroba, e fala que ele não estupra uma mulher porque ela não merece. Isso é política, isso é política social, é a gente querer o direito do menos favorecido, é a empregada ter direito, sim, e bem clichêzão de comprar o perfume que a madame usa, do porteiro, colocar o frio dentro da faculdade, como eu, músico, coloquei o meu na faculdade, hoje trabalha lá em São Paulo, cabelo, o mais velho, mas através do Enem, que é uma política pública para os estudantes de menos posse, isso é política. Agora, o cidadão, que bom que teve esse burro aí das redes sociais, porque a gente está se interessando mais por política, a gente falou, mesmo ainda que não vai haver uma, nós não vamos resolver, eu não vou fazer aquele, aquela pessoa que vota 30 segundos, e nem vice-versa. Agora, eu posso fazer minha parte de querer um país melhor, sobretudo como ser humano, porque já basta nós músicos aí que estamos sofrendo uma política do esquecimento nessa volta dessa pandemia. Perfeito. Agora, o tema é homenageando o Jota, o Jota na primeira resposta, primeira resposta do Jota, ele falou que é funcionário público, tá certo? E eu também falei, então o tema é funcionalismo público, funcionário público, marco o meu tempo, um concurso de funcionalismo na área do funcionário público para o Senado Federal, só passa a nata que estudou muito, muito mesmo, por cada vaga, é muito disputado um concurso no Senado, tá? Um outro ponto muito importante, a previdência descontada do funcionário público, ela tem um percentual de 14 e alguma coisa, eu estava até procurando aqui, é quase 15, tá? Que é maior do que na área privada, tá? Uma outra coisa fundamental sobre a estabilidade, no caso da política, quando você trabalha na Câmara, no Senado, se você não tiver a estabilidade e outros setores, você pode ter um político que determina suas ações, no caso dos funcionários públicos estável, tem um caso famoso, quando Renan Calheiros era presidente do Senado, um dos consultores do Senado, ele encomendou um parecer X, e o consultor disse, não faço, não faço porque eu sou funcionário público e o meu, esse tipo de parecer eu não faço, e não aconteceu nada com o consultor, o Renan era presidente do Senado e o consultor não foi demitido nem coisa nenhuma, então eu tenho orgulho, muito orgulho de ser escritor com 20 livros publicados, músico e funcionário público, eu era um work lover, um work lover, não era workaholic, e levei as publicações do Senado Federal ao Brasil inteiro durante 25 anos, que são publicações incríveis, talvez o professor Wenderson conheça na área da história, são publicações espetaculares e não são divulgadas, o que é divulgado do Senado é o que? Tudo de ruim, até no mês de janeiro, uma das matérias mais famosas no mês de janeiro no jornal O Globo é que tem rato no Senado, mas é rato mesmo, sabe? Aí eles querem mesclar o rato com o político, você está entendendo? Então essa matéria é famosíssima, todo mês de janeiro o jornal O Globo publica que tem ratos no Senado, tá bom? Então eu passo, eu vou deixar o Jota por último, que é funcionário público, e vou passar a palavra para o Zeca, que é da área privada, músico e tal, para ele falar sobre a questão funcionário público, Zeca, tem que ativar o teu microfone. Funcionário público, qual escalão que você está falando? Professor? Bom, funcionário público, eu vejo o funcionário público como aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e quase os direitos não são reconhecidos. Como os trabalhadores de uma forma geral, salários baixos, a gente não vê uma política cada vez mais, por exemplo, a questão dos concursos, só estão acabando, você não vê mais concurso para funcionário público, eu não sou a melhor pessoa para falar de funcionário público, até porque eu nunca abordei esse tema, mas eu acredito que a cada dia que passe, sobretudo com as privatizações, entendeu? Corre o risco de cair muito o funcionário público, sabe? eu acredito nisso, entendeu? Agora, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, sou muito honesto com as coisas que eu conheço ou discurso. Passo a bola para o professor, ele deve saber muito mais. Professor, funcionário público, professor. Bem, eu compreço, principalmente, quando você analisa o mundo geral. Quando você fala o profissional público, que é aquele que trabalha, que dedica, é aquele que é honesto no que faz, ele merece todos os nossos parabéns. Mas o problema todo é que é uma questão histórica, é uma questão histórica essa situação. Como, por exemplo, vamos lembrar de até filmes, principalmente filmes brasileiros que abordam o tema e se apresenta ali um sujeito que ele não trabalha, não enrola o serviço e não é verdade. Um profissional, o profissionalismo, ele tem que ser abordado de forma pujante. O profissional, o funcionário público, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser visto como, não ali, simplesmente, como operário executando a sua função, mas como um servidor que presta bons serviços para a nação. Mas, como existe na educação, no jornalismo, na música, nas artes, em qualquer outro lugar, existem os bons e os maus profissionais. E, como jornalista, também, escuta só isso, como jornalista, nós temos que pensar o seguinte, o que é ruim é muito visto. Então, só as coisas ruins, se o sujeito que faz uma boa ação ou trabalha de forma correta, todo mundo fala, mas é obrigada a ação dele. Se um faz uma besteira, pronto. Ele não fala que aquele sujeito fez a maior besteira do mundo ali. Ele já coloca a categoria. E nós temos que tomar muito cuidado ao seguinte, quando estamos desvalorizando um certo profissional, estamos desvalorizando uma categoria e, possivelmente, estaríamos desvalorizando todo um país. Porque nós precisamos daquilo. Imagina um Brasil sem um policial, sem um médico, sem um professor. Eu mesmo fui professor da rede estadual de Minas Gerais. Eu trabalhei como contratado mais de 15 anos. e eu lembro até de certas frases até hoje, professor, o senhor não trabalha não só da aula? Ou, professor, além de dar aula, o que o senhor faz para ganhar a vida? Isso, às vezes, é muito desmerecedor. Nós temos que ter o respeito principalmente de valorizar o profissional. Quando eu falo o profissional, é aquele que dedica, aquele que recebe e aquele que executa o trabalho e o serviço dele dentro dos preâmbulos que ele foi contratado. Ou seja, todos merecem ter o respeito. E é isso aí que eu falo. Infelizmente, um dos pontos que eu acho negativo em abordar esse assunto, no qual eu também não sou especialista, é que eu vejo muito desrespeito a todos os profissionais. E não só o profissional que executa um serviço público. Perfeito. Isso dói. Ó, a Folha de São Paulo publicou no dia 2 de janeiro de 2020 que 7.766 servidores públicos foram expulsos desde 2003. Mas ela ressalta que nenhum foi expulso ou demitido, que foi demitido devido ao mau desempenho, mas sim devido à corrupção. Tá certo? Então, 7.766 servidores desde 2003, 0,5% segundo a Folha, tá? Foram demitidos, expulsos por causa da corrupção. J. Pereira, palavra é sua para você falar sobre funcionário público. Funcionário público. Ser funcionário público, Anand, antes de tudo, para mim, ao longo desses meus 28 anos de funcionalismo público, foi uma grande honra. Para mim, eu fui um presenteado por Deus por ter escolhido trabalhar, né, ser funcionário público. Eu diria o seguinte, conforme já foi falado, um funcionário público, antes de qualquer outra coisa, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser despemido, ele tem que ser despemido para ele não desistir. Ele, ao longo do processo, dos anos de funcionalismo, para começar, para você se inserir numa função pública, normalmente, você já tem que estudar muito para poder prestar um concurso, né, enfim, para poder ocupar aquele espaço ali, para poder servir. Então, já é uma coisa que eu já acho que já é um dom, quando a pessoa é bem, com essa aptidão de servir. Então, é uma honra muito grande ser um funcionário público. E eu fico muito triste quando eu vejo as corrupções, quando eu vejo funcionários públicos realmente fazendo, enfim, denegrindo uma classe, toda uma classe de servidores que realmente merece todo o nosso respeito da sociedade, porque, mas eu tenho uma alegria de saber que é uma menoria, é uma menoria. o Brasil é muito grande, você já pensou se a maioria do servidor público fosse corrupto? O que seria desse país? Então, a minha felicidade é de saber que, graças a Deus, é a menoria, é a menoria e faz bem, faz muito bem para a nossa alma no final da nossa carreira. Eu não tenho dúvida nenhuma que você, ao longo da sua carreira de jornalista, da sua carreira pública, você quando você falou terminei meu, encerrei meus trabalhos como funcionário público, agora eu vou cuidar da minha vida, estou em paz comigo mesmo. Então, assim, esse é o prêmio, acho que esse é o grande prêmio que um funcionário público tem, é de no final da sua carreira saber que ele honrou a profissão, que ele honrou as pessoas que esperavam dele uma entrega e, enfim, ele pode recomeçar de uma outra forma, ele pode dar uma sequência na vida de outra forma, ele foi um exemplo para os filhos, para o pai, para a mãe, porque mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa, eu vou pegar uma frasezinha bem tradicional que fala, ser funcionário público realmente é para descer no paraíso. Ó, 53 minutos de programa, então agora são duas perguntas que eles já sabem, já falei para eles, a sua obra, ou seja, para você falar da sua obra, eu tenho um monte de CDs lançados, mas com a gravação caseira, que é uma gravação ruim, mas a criação, o ato de criar e de compor é muito valorizado por vários segmentos, muitos músicos elogiam e tal, eu sou um estudioso de harmonia, sabe, estudei harmonia demais, aí agora eu faço harmonia simples, por quê? Porque eu estudei demais, enjoei, fiz música com não sei quantos, aí chega, agora eu estou cada vez mais me simplificando, os livros, eu publiquei muitos livros impressos, agora é só em PDF ou EPUB, o que eu vou dizer? prêmios que eu ganhei em 42 anos, eu ganhei um monte de coisa, mas nada disso eu vou relatar aqui, eu vou só relatar e como eu já disse em outras entrevistas, a minha obra hoje foi entrevistar o vice-presidente do sindicato, Zeca Magrão, que falou de forma enfática sobre política, sobre a descendência dele, mas respeitou a todos, aqui houve respeito entre todos, isso é fundamental, a minha obra foi entrevistar o professor Wenderson Cardoso, cheio de medalha, dá uma olhada, cheio de medalha lá atrás, medalha, caramba, e houve respeito entre nós, olha aqui, olha lindo, eu vou repetir isso, houve respeito entre nós, e entrevistar o senhor J. Pereira, sabe que foi ótimo, uma delícia, essa é a minha obra hoje, essa é a minha obra no dia 7 de setembro de 2020, às 22 horas e 5 minutos, eu passo a palavra para o J. Pereira, para ele falar da obra dele, livros, sei lá o que ele quer falar, e no final a gente vai dar três minutos para cada um falar o que quiser, tá bom? J. Pereira, sua obra, com a minha obra, eu acho que a minha melhor obra foi viver, viver intensamente, porque ao longo da vida eu consegui ser um pouco de servidor público, diga-se de passagem, eu consegui ser um pouco de artista, eu consegui ser bastante amigo, eu consegui ser pai, consegui constituir uma família e a minha maior obra ainda está por vir, né? Tive a sorte, em algum momento na minha vida, de ser um fundador de uma escola de samba, veja bem, eu fui um fundador de uma escola de samba, certo? Fui o fundador de um bloco caricato, eu gravei um disco em parceria com um amigo, eu participei e participo de alguns projetos culturais junto com alguns amigos, vários projetos entre eles, o lado B do MPB, o quinto atributo que a gente logo após a pandemia a gente vai voltar com todos esses projetos, então projetos de resgate à cultura, à arte, à boa música, nós tivemos um projeto, fizemos um projeto que é muito, muito, foi muito abrangente também, que é o resgate chamado Janela do Tempo, que é o resgate às serestas, onde a gente 30 segundos, mas enfim, a minha principal obra ainda está por vir e eu estou me preparando, me preparando para o fim de carreira, para lançar finalmente o meu primeiro livro de poesias e o meu primeiro livro também, que vai ser um lançamento simultâneo de um livro que vai retratar toda essa minha história. Perfeito! Eu sou filho de dois professores PhDs da UNB. Sabe o que é PhD? É o seguinte, você defende duas vezes teses, uma de mestrado, outra de doutorado. Então, qual será a obra do professor? Ele respondeu durante a entrevista o seguinte, que uma pessoa uma vez perguntou, o senhor é professor, mas o senhor faz o que além de ser professor? Ele respondeu nessa entrevista, eu tenho orgulho dos meus pais, PhDs, olha só. Professor Anderson, a sua obra. Eu falo que de tudo que fiz, eu fiz com amor, com paixão e com dedicação. E minha maior obra foi ser professor da rede pública estadual. foi aonde que eu conheci pessoas que realmente queriam atender, queriam precisar da educação para poder melhorar a vida. E pouco tempo depois, um ex-aluno chegou e me deu um abraço, um beijo e falou assim, professor, obrigado por tudo. hoje eu sou do meu país, hoje eu sou do meu país. E se alguém me perguntar o que eu fiz de importante para eles, por este país, eu lecionei. Eu aprendi muito com meus avós. Eu não fui assim, eu aprendi muito. Então, a minha maior obra foi ser professor, eu não sou educador, em minha opinião, educa é pai e irmã, você tem que sair com a educação no caminho. Eu fui professor. Perfeito. Ah. E a minha próxima obra vai ser continuar questionando. E não existe coisa mais única porque você trocar ideias, você ser um educador, você ser um educador e elencar todos os processos com o professor, e dar ali sair um ensino e um aprendizado significativo onde você literalmente você vai mediar o conhecimento 30 segundos. Lembrando que um professor ele aprende muito mais que ensina, porque o professor ele vai com uma experiência de vida e no ambiente educacional ele tem várias outras experiências de vida, não existe coisa mais do que isso. Então, a minha maior obra foi lecionar. Perfeito. agora você vai ouvir um cara que depois de não sei quantos anos de uma gestão do sindicato eles entraram e já conseguiram algumas coisas na área médica para o músico isso é raro, hein? Eu não escuto muito isso não e eu estou há 42 anos nessa área, entendeu? Então, eu queria saber a sua obra, Zeca, o que você considera super importante? Eita porra! A minha maior obra é eu, seu maranhense, graças a Deus, nordestino, cabeça chata, Paraíba, comedor de farinha, vir aqui na Capa Belo Horizonte e viver só de música com meu suor com meus pandeirões lá do Maranhão com a minha cultura sou um cara que não tenho muita sabedoria não entendo muitas coisas mas falo com coração e a minha maior obra é eu poder viver só de música é eu tocar há 34 anos com artistas como Saulo Laranjeira Rubinho do Vale Dona Jandira Saldanha Rolim mas também tenho muito orgulho de tocar na noite a minha maior obra também é eu ter tocado o maior festival de música do planeta o Montreux Jazz Festival com um brasileiro radicado lá mas a minha maior obra cara é eu ter tido a honra de cair nesse meio político e fazer parte de duas entidades que defendem o trabalhador músico que tenta com dignidade valorizar a profissão e a mais recente obra dessa eu me orgulho mesmo eu e meu fiel escudeiro que é o Aander Reis é a gente poder nessa pandemia tá levando um pouco de dignidade fazendo as famílias que é o alimento aí as pessoas perguntam como é só uma cesta básica só uma cesta básica não meu irmão sabe é você chegar na casa de um músico e a filha dele vinha de 6, 7 anos e falar assim papai a comida chegou moço tem uma semana que a gente não come sabe isso aí agora eu não faço isso para os outros eu faço isso por mim porque eu fui criado assim apesar de ser de família humilde mas na minha casa lá na casa da minha avó almoçava leiteiro verdureiro carinho quem chegasse entendeu então eu acho que essa é a minha obra e hoje a minha maior obra foi poder ter conhecido vocês quando eles participaram dessa entrevista cara e é sempre bom a gente estar conhecendo pessoas sabe é 30 segundos quem não se comunica se estrumbica beijo agora 3 minutos para cada um falar o que quiser marca o meu tempo eu vou contar uma história para vocês que é uma história de pedreiras 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 Maranhão eu era menino tocava violão e cheguei tinha um cinema eu me lembro bem eu estava num barzinho tocando aí chegou João do Vale e João do Vale a gente começou a tocar e eu toquei eu toquei minha vida toda várias músicas de João do Vale a minha mãe ela nasceu em Burite Bravo no Maranhão você está entendendo então eu tenho uma ligação com o Maranhão muito grande sabe a minha também é então olha só e eu toquei no teatro Álvares Álvares Azevedo acho que é o Álvares Azevedo sabe Arthur Azevedo Arthur Azevedo e na época tocava com Sérgio Abib Moschel você está entendendo barato então eu tenho uma ligação grande com o Maranhão grande com o Maranhão e fico emocionado você entende ao ouvir Zé Camagrão tá o Maranhão inclusive contar uma história aqui vocês que me admiram é lá no Maranhão a gente ia para as praias sabe e não era não havia residências estou falando de São Luís e aí por exemplo tinha uma estradinha de terra assim e uma luzinha verde verde ou rosa foi lá que o Anand Raul virou macho eu nunca contei isso eu nunca contei isso mas era muito legal eu ia direto para o Maranhão direto para o Maranhão então eu aproveitei meus três minutos para relembrar relembrar entende ponta da areia olho d'água araçagi como eu toquei no Maranhão toquei muito tem um poeta lá como é o nome dele cara esqueci bom esqueci mas eu fiquei bêbado no Maranhão mas muito bêbado várias vezes o Maranhão mora dentro de mim mora dentro de mim eu quero agradecer eu tenho mais 30 segundos quero agradecer Jota Wenderson Zeca e homenagear o Maranhão o Maranhão eu adoro o Maranhão viajei pelo interior toquei em um monte de cidade eu amo o Maranhão amo o povo maranhense amo tudo isso o Maranhão te pôs no túnel do tempo é exato e aprendi olha aí escola Jesus escola Jesus para terminar para terminar existia na rua grande a rua grande de São Luís era uma rua que só tinha comércio existia uma sorveteria chamada Ocapana cara era bom demais amorei no Maranhão meu bem que beleza lembrar do Maranhão passo a palavra por 3 minutos para vou deixar o Zeca por último porque ele me emocionou quando ele falou do Maranhão minha mãe nasceu em Buriti Brava e parece que a dele também não sei olha é chocante isso isso é uma magia então eu passo a palavra primeiro para o professor que é um cara mais sério correto depois dessa minha emoção você entende onde eu falei até onde eu estreei quando adolescente estreei falei então Anderson fala para nós 3 minutos sobre o que você quiser que tal marcarmos um encontro no Maranhão eu não conheço eu pensei em Pernambuco pensei em Pernambuco que eu ouvi o Maranhão não agora eu quero conhecer bem primeiro eu quero agradecer esse momento mágico que tivemos nesse nesse nosso encontro e gostaria simplesmente de deixar uma coisa bem clara que sejamos essas pessoas que somos músicos professores comunicadores e principalmente esses seres humanos que vocês aí mostraram parabéns a esse programa e eu quero deixar também o meu abraço especial aqui para uma letra para o Ângelo Roberto nosso querido presidente que é uma pessoa da nossa unidade incrível também para o professor Mônio presidente da Cidade de Leito do Brasil e convido também para participar das nossas reuniões acadêmicas e eu aprendi muito com vocês e obrigado obrigado e espero que tenhamos outras oportunidades perfeito e um beijo no coração de Deus perfeito Ângelo muito obrigado hein Ângelo muito obrigado por essa pauta pessoas que eu aprendi com todos tá Ângelo muito obrigado Jota por favor três minutos para você falar o que quiser pois é mas não vou nem gastar os três minutos não porque é o seguinte se eu fosse agradecer tudo que aconteceu aqui nessa noite maravilhosa eu ia precisar de 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 trinta minutos né tinha muita coisa para poder falar mas olha queria primeiramente agradecer né de coração a Anand um cara espetacular eu tive o prazer de de conhecer o seu trabalho há poucos dias e já virei seu fã você pode ter certeza tá e né e queria agradecer também o professor Anderson Cardoso Anderson Cardoso né uma pessoa muito de grande conhecimento aprendi muito aqui hoje com o senhor professor e queria dizer professor queria dizer professor que eu tinha um sonho o meu grande sonho não sei se eu vou conseguir realizar um dia mas tem né a gente não sabe mas olha o meu grande sonho era ser professor já fiz tudo na vida ainda não consegui ainda infelizmente o meu sonho era ser professor e esse eu não realizei mas graças a Deus de conviver com diversos professores que que formataram a minha vida formataram o que eu sou hoje né que deram a sequência né os ensinamentos do meu pai da minha mãe tá então eu agradecendo a você homenageando a você eu homenageei a todos os professores que fizeram parte da minha vida queria agradecer também né coração agradecer ao mestre ao mestre Zeca Magrão que nos né que foi assim foi uma honra enorme conhecê-lo eu espero né poder fazer um contato continuar sendo amigo de vocês tendo contato de vocês que a gente possa continuar sempre junto tá é depois a gente vai trocar os contatos então assim enfim e por último eu agradeço ao Ângelo Roberto né meu amigo Ângelo do Amaletras do qual eu sou né já estou já estou chegando já estou chegando tem uma cadeirinha lá me esperando em breve estarei estarei compondo essa mesa com muito orgulho né e é isso eu queria realmente deixar essa palavra gratidão 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 a todos vocês valeu Jota ó você assistiu essa entrevista em nenhum momento eu falei que virei fã de ninguém pois eu vou dizer agora eu fiz uma música onde eu dizia meu nome é Anand Hau Anand Hau e não é Arnande Arnô Armando a isso aquilo e o Jota pronunciou Anand Hau eu nem acreditei quando eu ouvi eu falei assim cara esse cara errou meu nome ou seja ele acertou puta que pariu eu não acredito Jota virei seu fã se acertou meu nome certinho valeu Zeca três minutos pra você falar o que desejar meu querido amigo que me inspirou pra eu falar do Maranhão putz cara minha mãe é de de Buriti também cara caramba bicho mas nós fomos criados eles foram criados lá em Coelho Neto lá perto mas enfim a minha história é pra quem esteja me escutando nos escutando é de superação minha mãe até fala meu filho quando você for dar entrevista não fala palavrão não eu digo tá bom mamãe na edição Luís do Maranhão eu tinha meus 16 para 17 anos aí eu fui fazer um eu era doido a tocar bateria mas naquela época eu não tinha dinheiro só em ou conjunto de bairro ou nas igrejas que tinha aí apareceu uma oportunidade de eu fazer uma hoje chama-se audição lá numa banda de baile lá aí eu peguei e a música era aquela se você vê estrela demais para eu sentei lá na batera como uma panca eu digo o que? eu descobri essa porra agora na primeira nota o nome da banda falou vamos parar vamos parar você vai ser tudo na vida menos músicos rapaz eu vesti naquela batera eu fiquei nos olhados eu virei a estrela de baile você vai tomar no seu cu você vai tomar no seu cu você não tem direito ele fala isso para mim não eu vou mostrar para o senhor como é que eu vou ser músico aí eu voltei lá cara depois de muitos anos eu vim para cá e voltei com o Saulo Laranjeira graças a Deus em grande estilo fazendo show no Teatro Arthur Azevedo e ele estava na plateia e ele falou eu nunca nunca eu escutei um tomar no cu tão pouco como o seu eu tomei você de bumbu fantástico eu não assim cara porque o que se leva da vida é isso é conhecer pessoas como vocês porque é trocar experiências porque é aquela coisa meu irmão ninguém está sabendo outra coisa eu estou vendo que os quatro aqui são bem humorados e a minha avó falava o seguinte José tu pode acordar dia de segunda-feira cercando gerente na porta de banco mas o teu bom ouro ninguém pode tirar não então é isso cara a vida é isso muito obrigado eu confesso que eu fiquei um pouco meio tensa de como é que ia ser essa entrevista mas cara vamos trocar figurinha assim e assim quando tiver show que vocês virem a Zeca Magrão que nós vamos voltar por favor me procure que eu gostaria de conhecê-los pessoalmente prazer e gostaria de agradecer ao Anand Raul a Angelo que é uma figura simpaticíssima me encantou pelo ativado super bem ao professor o Anderson ao Jota cara muito bom assim te confesso que essa terceira live foi pra mim agora eu vou comer e eu fiz um macotó hoje cara mas era tudo certo macotó é uma comida maranhense eu vou comer eu vou botar uma companhia e já vou ler um pouco porque amanhã eu vou ter mais três reuniões tá certo olha quando ele falou a palavra superação quase eu me emocionei mas aí lá no Maranhão eu ia dizer assim Anand deixa de coaliragem pelo amor de Deus deixa de coalira gente meu nome é Anand Raul eu sou editor do Cultura Alternativa culturaalternativa.com.br e honradamente bati papo entrevistei Jota Pereira professor Wenderson Cardoso e Zeca Magrão bom